Música No programa de hoje vamos conhecer a maior coleção de palmeiras do Brasil que fica no Instituto Inhotim em Minas Gerais. São mais de 600 espécies, das monumentais as mais adequadas para o cultivo na sombra. Eu selecionei algumas variedades para inspirar você na hora de fazer o paisagismo do seu jardim. Na primeira categoria temos as palmeiras monumentais, aquelas que você deve ter muito critério e juízo na hora de plantar, porque elas ocupam um espaço enorme no jardim. Nenhuma delas supera a palmeira ráfia. Ela vem da África e suas folhas são de longe as maiores dentre todas as palmeiras. A palmeira majestosa de Madagascar atinge até 10 metros e tem como principal característica esse tronco muito largo. Ela cresce rápido, mas precisa de ambientes de bastante água. Por isso é perfeita para ser plantada na beira de lagos como esse aqui, que foi criado ainda nos anos 80, quando o Inhotim era só uma fazenda particular. A segunda categoria são as palmeiras de sombra, que vão bem em ambientes protegidos por árvores ou em vasos para decoração de interiores. A areca dourada da Indonésia tem como marca o palmito vistoso de cor alaranjada e intensa. Com suas cores vivas e folhagem luxuriante, ela dá um toque tropical a qualquer ambiente. A Licoala é uma palmeira asiática de sombra e meia sombra. O mais exótico é que suas folhas formam uma espécie de sanfona que lembra uma dobradura. Parece cortada à mão com a tesoura. E olha uma sugestão para seu uso. Numa fileira contornando um caminho, fica estupendo. Em Inhotim, a gente pode atestar o potencial paisagístico de espécies brasileiras pouco conhecidas. Essa aqui é a Buri, nativa do Espírito Santo, e que chama a atenção pela folhagem prateada na parte de baixo e pelo tronco que guarda os remanescentes das folhas antigas. Logo ao lado, temos um maciço de Butiás. Essa palmeira que lembra uma cabeleira maluca, que dá tanto no sul quanto no cerrado. E que tem várias espécies que são anãs, como essa aqui, que não passa de um metro e meio de altura. E bem na saída do nosso tour em Inhotim, eis uma raridade para matar de inveja qualquer amante das palmeiras. Esse aqui é o Homem Barbudo, uma espécie típica das savanas de Cuba, que tem pelos ao longo do tronco que lembram a barba de um Papai Noel. Era incrível, mas bem difícil de conseguir. As plantinhas acanhadas que me desculpem, mas no paisagismo, palmeiras assim são fundamentais. O que é isso? Não sei. Tchau, tchau.